Bom dia, meus amores! Eu estou aqui, tia, mais uma vez. Vocês estão bem? Hoje, tia veio aqui para dizer que tia está com muita saudade de cada um de vocês, certo? De Renato, de Catarina, Maria Alice, Maria Rita, Isabel, minha pequena Isabele, Ana Liz, Lucas, tá bom? Tia está com saudade de cada um. E tia fez um painel aqui hoje com cada um de vocês aqui, para tia sentir vocês mais pertinho de tia, tá bom? Então, tia vai cantar uma música, tá bom? Porque tia está com muita saudade dos meus pequenininhos, tá bom? Escutem, tá bom? Vamos lá? Se um dia eu cesse lembrar, escreva uma carta pra mim, bote logo no correio, com a frase dizendo assim, Faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo, te mando um dia de beijo, ai que saudade sim Então, meus amores, recebam um beijo de tia Fafá e um abraço. E tia quer dizer que tia está com muita saudade de cada um de vocês. Mas fique em casa, que logo, logo a gente vai voltar para a nossa escola, tá bom? Tá bem pertinho. Papai do céu está preparando o dia e a hora desse grande encontro, tá bom? Ó, beijo e tchau, meus amores! Tchau, meus amores!